Agora, pessoal, vou ensinar vocês a fazer uma tampa facinha aqui para a caixa. Ó, medimos ali, deu 50 centímetros e um pouquinho aqui, né? Então, pega um forro, ó, deu 50 centímetros e meio, mais de meio um pouquinho, certo? Então, vai dar aqui, 50, ó, o meio deu ali, e eu dei o outro, 50 e meio para cá. Então, vai servir esse forro. Vocês vão ver como é que é fácil, né, de fazer essa tampa. Medir um ali, que nós vamos encerrar no meio aqui. Porque nós vamos fazer esses encaixes. Nós vamos vir fazer o encaixe aqui, ó, e vamos ver o tanto que vai precisar de um lado e o tanto que vai precisar de outro. Porque nós vamos usar três. Aí, esse encaixe aqui, dela, eu vou colocar a cola. Ó, usei aqui, aquela pó de serra com a cola. Dei uma aderência melhor, só que você não coloca muito, não, senão você não consegue fechar, tá? Depois, você tem que usar um negocinho aí, pra bater aqui em cima, ó, pra ela fechar. E esse excesso aqui, a gente retira ele. Então, aqui, ó, nós colocamos elas, falta um pouco pra cá e um pouco pra cá. Então, o que nós vamos fazer? Vamos tirar aqui, ó, cortar no meio essa. E vamos usar uma parte aqui, ó, essa parte que encaixa, nós usamos nesse lado. E a outra do outro. Ó, aqui dá 10 centímetros. Eu vou cortar no meio, por quê? Aí ficou cinco pra cada lado. Porque, ó, aqui eu preciso de três, né, uma suposição. Preciso de três aqui, e aqui eu preciso de três e meio. Na verdade, aqui também vai ser três e meio. Então, sobrou cinco, dá pra mim fazer esse trabalho. Agora, se ficou maior aqui, essas partes que faltando aqui, talvez não dê pra você aproveitar, entendeu? Os dois lados aí, você tem que ver. Ó, você procura um lugar reto, faz o alinhamento de todos eles aqui, da base. Tá, ó, pra você ver como é que ficou em cima, ó. Tô bem desalinhadinho, né? Então, ali embaixo, aparentemente, na teoria, vai ficar alinhando. Ó, achei essa tábua aqui, ó. Ela dá dois e meio. Essa tábua aqui, pessoal, seria excelente fazer caixa. Então, vou cortar ela aqui, ó, ela dá com... Tá dando com nove e meio, vou cortar com cinco do lado e quatro milho do outro. Ó, se a tábua tiver meio feiozão, igual essa aqui, tava, ó. Aí, você dá uma limpada nela com a maquita. Faça uma maquita deitada, já dá uma melhorada, né? Aqui nós vamos medir aqui, ó, tá dando vinte e cinco e meio, quase vinte e cinco milho, né? Aqui dá quenta e meio. Então, nós vamos cortar aqui com vinte e cinco, entre os vinte e cinco ali, pra ver se nós conseguimos aproveitar pra fazer os dois lados aqui com essa madeira. Aqui já fiz os buracos, ó. Entre os dois e o três eu marquei. Eu risquei. Fiquei aqui pra ficar... Ficou com um centímetro, ó, essa parte aqui, ó. Que é onde vai pegar essa aqui, ó. Aqui dá um centímetro. E nós vamos pregar. É... Tava analisando aqui. Vou tentar usar o dezesseis por vinte e quatro. Você pode usar parafuso aqui, pessoal. E aí, colocar parafuso também. Fica até melhor. Aqui, pessoal, ó. Você marca aqui, ó. Coloca para... Onde vai ficar certinho aqui, ó. Tá vendo que eu risquei, ó. Aí você pega a broca, faz ela atravessar lá. E o outro é a mesma coisa. Você alinha certinho, ó. Faz o furo da broca pra ela chegar até lá no outro lado. E eu cortei. Ó, pra dar uma olhada por cima. Aí você faz os ponteiros, ó. Tem um. E tem outro, ó. E esse daqui, ó. Aqui, ó. Embaixo, ele, ó. Você vai facilitar, né? Colocar o prego. Esse aí só vem. Ponteei todos os pregos aqui. Virei ela de ponta cabeça assim. E bati pra ela alinhar o máximo possível aqui. Faço a medida aqui, ó. E corto certinho. Aí vai ficar no tipo, hein. Fica no jeito pra colocar o outro ali. E terminar de pregar. Olha só o que aconteceu aqui, pessoal, ó. Vai pegar bem na partezinha. Fim no prego. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos pregar aqui. Nós vamos colocar uma travessinha. Tá? Uma talisca de travessa aqui. E outra talisca de travessa aqui. Pra ficar o mesmo modelinho. A tampa aqui, ó. Você vai ter que pegar e passar a serrinha. Nessas partes. Que é pra ir fazendo um ajuste dela. Aí você vai fazendo a experimentação aqui na... Pra ver como que ela se encaixa. Então, ó. Você vem fazendo os ajustes com a maquita. Aqui eu dei uma errada. Que é o que eu falei. Tem que tomar cuidado pra não... Você não quer que seja rápido demais. Aí você... Fazer errado. Olha como ficou a madeirinha que nós colocamos em cima. Vou vir aqui, ó. Fazendo os ajustes aqui. Pra ficar certo. Agora ela tá um pouco empenada. O que acontece? Tem que colocar um peso agora em cima dela. Pra ela fixar aqui. Pessoal, estamos aí fazendo o nosso look. Tô dando o meu melhor aqui. Nesse vídeo para a nossa comunidade de apicatores. Espero que vocês estejam aprendendo bem com essas dicas. E se você quer ajudar a comunidade. Compartilha esse vídeo aí com quem também precisa dessas ajudas. Pra tá colocando em prática. E se você não for inscrito, se inscreva no canal. Deixe seu curtir. Ó. Deixe o joinha aí. Aperte no botão que é muito importante. E coloque nos comentários aí também. Pra tá fortalecendo e ajudando a nossa comunidade. Um abraço. Fiquem com Deus. Tudo de bom aí pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.